Rapaz, para quieto, não lhe venhas, para quieto. Mas o que é isso, para quieto? Para quieto, olha aí, vou sofrer! Passa na Gituay, tens o meu covenho na descrição, tudo na descrição, vamos lá! Boas, pessoal, o que é que é que é o meu vizinho, pessoal? E hoje, finalmente, temos aqui um sketch de volta ao canal, pessoal. Já me traziam sketch mesmo tipo... Bem mal, então. O que vamos fazer hoje vai ser um sketch de vários tipos de jogadores. De qualquer tipo de jogo, por sério, tipo, há vários tipos de jogadores de um dia-a-dia. Vocês sabem, os vossos colegas, os vossos amigos, os vossos filhos, os vossos irmãos, até a vossa tia. A vossa tia não joga, não? Eu jogo. Qual é o jogo? FIFA 3. A minha é bowling. 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 Gandas tias. Mas já, volta, se vocês são novos no canal, não se esqueçam de subscrever, já sabem, subscrever aí em baixo, pessoal, ativarem o sininho, ding dong, mesmo para as notifications of the streets chegarem todas, o YouTube não bugar muito, está bem? Está bem? E claro, pessoal, se vocês gostam deste tipo de vídeos de sketch, já não faço algum tempo, eu irei, irei tentar fazer mais, está bem? Está bem? Por isso já sabe, pessoal, deixar aí o Mega Likeção aí para apoiar, pessoal, um grande obrigado aí a todos. Estamos juntos. Na minha companhia hoje tem aqui o Spiderman, mas vou chamar antes outras duas pessoas mais reais, estão a ver. Já, volta, vamos lá. XETRIX! Jesus, maracinho ao patrão. Como é que se fala? Já sabem, vários tipos de jogadores de jogos, não é? Também havia sede que é. E aí, estou louco. Oh, Tiago! Oh! Oh! Já vou, já vou. Só acabar este Fifa e eu já vou. Cinco minutos. Só mais um, só mais um. Só mais um, só mais um. Está bem? Pá, caralho. Vamos ver se aprendemos umas vezes a jogar algum dia. Está calado, pá! Mano, fala mais. Mano, já estou farto a avisar. Eu ouço bem. Estou aqui ao teu lado. Olha, aprenda a jogar, mano. Oh! É que falta, boy! Falta de jeito da tua parte. Oh! Olha, olha, olha. Oh! Não sabes mesmo jogar, nem sabes tirar a bola. Estavas para tirar a bola? Não sei o que eu sei tirar isto. É na bola, na bola, pá. Tu queres ver jogar, nem sabes jogar. Olha só quatro bolas aqui, mano. Na bola! Na bola! Tens o quadrado, o triângulo, o X e a bola. Aqui, na bola. Aqui nesta bola. Na bola. Isto é para quê? Para tirar a bola. Ah! Para tirar a bola. Ai, não é minha mãe. Eu não tenho sátio. A sério, mãe. O que é que foi? O que é que foi, mãe? Acho que eu me sinto bem assim. É só um jogo. Mãe, não perder contra este gajo. É um jogo. Estes jogos assim dão pica, só de sincero. Isto dão pica. Não os passem aqui, pessoal. Aí, mãe. O espaço! Olha aí, pá! Olha, queres jogar depois? Os pés. Ah! Quase! Eu não acredito. Isto é torneio. Isto é torneio. Não dá para três? Não, espera. Isto é FIFA. Não dá para três. Oh! Taos! Taos! Pum! Caraças! Que gestouro, moço! Jesus! Chau! Olé! Oh! Jesus! Chau! Porra, que falha esta porcaria, men? Tu jogas nada, men! Nuve do caraças! Aprendo que os melhores mandam. Eles vão para tu c****. Não jogas um c****, filha da c****. Nem fales! Já estás machetada. Estou a ziá, pá! Sim, sim! Cala! Podes jogar calado? Eu não acredito! Não, pia mãe! Porra! Caraças, men! Olha! Porra! Taos! Easy win, my friend! Foi um bom jogo? Foi um bom jogo. Estava mais virado para o teu lado do que para o meu. Estava desequilibrado. Então tu tinhas bons jogadores. Não, estavas desequilibrado. Desculpa lá. Não é se achonga, mas estavas desequilibrado. Podemos ir ao que quiseres, mas este não tenho assunto nenhum. Ah, não é mais um, mas é. Podemos ir mais e um. Vai muito mais um e vamos. Ai, c****, eu finto muito. Esquece. Pessoal estão a me ouvir. Olha, eu jogo muito, mano. Mano, estes gajos nem cheiram. Ai, que finta, mano. Não, a vou marcar. Já está 5-0. Eu sou uma jogadora de Fifa. Esquece. Ninguém me ganha. Os meus amigos na escola, vocês mesmo aqui no Skype, são uns patos. Vocês jogam muito. Esquece. Pau! Você teve que estar com errado, mano. Oh, oh. Tu nem sabes como é que faz essas coisas. Ah, mas. Onde é que aprendeste a jogar? Ou é o colégio de freiras ou... Contigo não foi. Contigo não foi. Ah, não. Ah, não. Ah, mas já estava a ficar freio. Já não. Ah, porra. Estou a acabar o turnê. É no estante. Ah, porra. Caraças, meu. Eu já te pôs. Onde é que vais? Não faço nada. Não faço nada. Aprendeste a jogar, moço. Oh, ganha passe. Tu não sabes falar sem ser aberrada? Concentra-te, mano. E eu... Tu é que estás a perder e eu é que concentro. Olha. Olha para a frente. Towers. Ah, Jesus. Ah, pois toma que o gajo não acertou na... Ah, quase. Ai, meu Deus. Mano, não. O que faz eu fazer? Mano, oh, tens de carregar aqui para correr. Tira... Aqui fazer pressão. Aqui carrinhos. Ah, sempre tens técnicas, não é? Até porque tens de carregar. Por que tens de carregar? Porque é que... Olha, vai para o Fortnite. Fogo, mano. Tu não percebes nada. Cara, tu não tens... É só um jogo. Só tens sentimentos. Para quieto. Não inventes. Para quieto. Para quieto. Para quieto. Olha, eu vou sofrer. Mano, eu ponho-te a bola lá dentro. Dá-me isso. Todos com o comando. Mano, eu já... Para quieto. Faz duas semanas, mano. Deixa-me jogar. Não, não. Faz assim que eu. Não venho chatear a cabeça à minha. É, só porque... Está hoje? O jogo tem comentadores, está bem? Está hoje? Ui. Podes parar? Ai, Jesus. É possível jogar contigo? Fazer barulhos? Ui. Ui. Para quieto. Mano. Ui. Olé. Que anda finta. Ui, ui. Bum. Caga na coda. Caralhaças, Paulo. Não jogas nada. Cala. Já se fresta o outro. Faz lá uma bofa, juro. Uma dá duas. Pau. Está lá dentro. Aaaaaaah. Opas. Se o seu comando não fosse ter o partinho já aqui no chão. Ah, pois. Tá. Enfim. Tau. As sinceras. Mano. Isto não dá. Eu já te disse. Este comando também é gandotaristo. Tu jogas com esse, não é? Porquê? Porquê? Poderes poder para trabalhar. Mas já sabes as técnicas. Não testes isso ao início. Mas já sabes as técnicas. Sabes muito, oh Jamie. Bem-tei usar outro. Sabes muito. Acho que este comando é teu. Tens isso xispado, oh caraças. O quê? Não, é o quê? Faz-te burro. Deves passar com o chão. Não, é o comando normal. Faz para 5-0 assim. Logo tua. Claro, comecei a jogar uma semana, mas... É um jogo super desequilibrado para o meu lado. Mas não, não. Tu ganhas. Comecei a jogar uma semana, mas depois. Pois. E como é que ganhas? Viste, olha... Viu o quê? Não, eu jogo com este comando depois. Pois, com este comando até aí. Não, não. Jogas com esse. Ah, pois. Sabes muito. Isso é até técnicas e coisas no comando que tu tens. Pode ser, pode ser lá. Enfim, é. Pega com assim, se calhar. Fui para treinar este FIFA, mano. Tenho certeza. Eu vou para lá, mano. Ganho aquilo na boa. Easy money mesmo. Lá, primeiro lugar. Easy. GOOOOOOL! Pessoal, eu vou... Juro, se tivesse no PC eu ia partilhar o ecrã. Vocês iam ver, mano. Esquece. Olha, olha. Tu nem sabes como é que fazes isso, mano. Ah, mas onde é que aprendeste a jogar, mano? É a primeira vez que jogas. Só porra. Eu já não jogo Playstation há muito time. Sim. HA! Estou a falar a sério. Podias respeitar mais um bocado, mas pronto. É que tu nem me ajudas. Sei lá, a jogar isto. Oh, mano. Olha, o X é para passar, mano. Sim, sim. Eu sei. Obrigado. Oh, mas também com esse cabelo... Como é que... Isso. ALTIERA! Ah! Já é duas da manhã! Vamos a jantar! Tem que jantar! E eu não tenho fome desta tarde. Porque pá, amanhã eu como. Eu como amanhã e amanhã é quente. Está quieta, meu. Fogo. Estou a jogar é só um bocado, porra. Ah! E aí fim de semana, deixa aproveitar, meu. Caraças, mãe. Isso. Ah, quase. Onde entrou a bola, mano? Num X é para passar. Olha o que tu estás a fazer. Tu és este cara na bola para tirar a bola e ele remata para a frente. Ou este é para jogar outra coisa? É para lá. Tu serve nada, mãe. Estas com os jogos, meu. Por favor, não. Diz que há sempre caso de um jogo. Tu? Ainda não precisa de futebol. Pois, porque tu estás habituado a ganhar. Eu não acredito que há sempre caso de um jogo. Oh, meu Deus. Eu não acredito. Não é porque tu não és real. Filha da ****. Foi sempre a mesma coisa. Queres jogar, não é? Temos de partilhar a coisa com os outros. Jogas. Ficas next. É, next. Estão 8 jogos atrás. Não, mas paga na defesa. Next. Estão 8 jogos atrás, não é? Estás com um sorte que ele está a apanhar. Mas mas estás chato, mano. Para lá quieto, mano. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Olha, vais embora. A gente está aqui a jogar na boa, mano. Pois, e queres jogar também. Jogas depois, mano. É, andou ali a segurada. Puxa, ah, tá. E curta. Ah, já sei fazer algumas cenas. Mano, não andaste pequeno, mas esquece. Já sei fazer um coisinho básico. Fogo. Mais vale jogar contra o PC, mano. Ai, também estás a ser chão, mano. Para levar 8 circos. Olha, estou a aprender. A aprender. A aprender. A aprender-se com os erros. Já estás a aprender com os erros já há 4 meses, mano. É, continua. Em vez de imoblar uma pessoa, não. Bomba! Comei a relva outra vez. Anda, mano. Tu já jogaste isto há muito tempo, não é? Oh. Malta, fica aqui então mais um sketch no canal. Espero que vocês tenham gostado aqui deste meio de brincadeiras. Foi tipo de jogadores, basicamente, porque há tipos de muitos jogos. Se vocês querem uma parte de hoje deste vídeo, digam isso nos comentários com os mais tipos de jogadores, etc. Eu acho que ficou mesmo bem engraçado. Fica doendo a mano quente, com a mano jenny, por terem vindo cá gravar. Tauas. Easy. Grande abraço a todos, pessoal. Fiquem bem. Até logo aqui. Fui. Que esta ****. Parece os 3 pandeuleiros, mano. Algum dia eles vão ter que saber. É, algum dia o pessoal vai ter que saber. O que é que eu posso dizer? Pensa. O que é que eu posso dizer? Pensa. Tchau. 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 Tchau.